Oi povo, bom dia amores da minha vida, bom dia, bom dia, bom dia, cestou né, cestou com esse de, não sei o que cestou hoje, sem nada pra fazer, sem um boi pra dar, só cestou mesmo, cestou, 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 nem queria, babuzete, fortalece, cestou com que, cestou, cestou com esse de que, nada, não, vale uma frase assim pra sexta, sexta-feira, cestou com os cestou com esse de, sei lá, você que sabe, bom dia, bom dia, tá meio grogue hoje, é, coré, mas não pode dançar não, coré, mas não pode dançar não, tá nervosa por um regue de que eu for numa regue, vou passar três dias sem enxergar em casa, é o que? de que eu for numa festa, passar três dias sem ninguém me dar notícia, puxa, vai morrer é dezenais, vou por reguinha, bom dia Neia, bom dia, fada, leu se louca, surtada, tu viu a outra, né, a inventa de babuzete agora, que quando passar a quarentena, quando passar a pandemia, quando comida acabar, que vai fazer uma festa, que vai botar um palco aqui de novo, ela quer relembrar os velhos tempos, que é pra fazer mesmo, de barroca, que é pra fazer mesmo, é pra zunho, morta, tá esquecida, né, da última, esqueceu, tá esquecida, né, Leila, eu vou marcar até hoje, cadê, eita, foi de lá, foi, né, a chuva, da festa de manhã, tu já viu, mas você já marca na perna da tua festa, a cicatriz, da pedrada que nem ela levou lá na tua festa, ó, foi aí, foi, foi, gente, foi pedrada, já contei aqui várias vezes, foi pedrada, foi tesouro, foi, foi tudo, foi faca, foi faca usada, foi spray de pimenta no ar, foi cacetete, foi bacharia, querida, me mijei toda tanta risada, mãe, assim, mijou todinha, a gente na roupa, jogou em casa toda a misada da festa dela, foi só que a festa, foi barril, viu, nunca mais eu me meto na daquela, nunca mais, invenção sua, tu lembra, né, como foi, derrou, pode ficar no cacete mesmo, subiu no palco, falei como, né, como que eu falei, eu subi no palco, falei o que, pode ficar no cacete mesmo, como foi, né, eu subi no, gente, uma festa que manhã fez, que deu errado, aqui não tá entendendo, né, pode ficar no cacete mesmo, ele falei assim não, viu, querida, eu falei fechando, ó, fofa, não foi assim não, viu, linda, eu disse, pode meter o cacete, pode jogar spray de pimenta, pode fazer tudo, o segurança, toma spray de pimenta na cara do povo, o povo caiu no chão, você estou, você estou com lockdown, e você não vai avistar atrás de pau, serve pra você também, bonita, você, gente, nessa festa de babuzete, o seguro, você veio lá pra cá e falou assim, Ney, é melhor parar essa festa agora, senão vai ter morte aqui, viu, menina aí, eu fui falar com mãe, ela deu um show, ela disse, por mim, eu não falei, minha festa não, que meu cantor não cantou ainda, eu não quero saber de nada não, a gente vai morrer que se mate aí, eu quero minha festa, eu meio que tu lembra dela, foi, ela soltou, não quero saber de nada não, não termina nada, não acaba nada não, na cara não, porra, ela deu de bruta, menina.